Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez, canal Tente Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, mais um unboxing aqui hoje, nessa sexta-feira de Black Friday. Já fiz o unboxing do Huawei GT Smartwatch, incrível. Vou fazer agora também o unboxing desse smartphone aqui. Temos um Xiaomi Redmi Note 6 Pro, enviado pela loja Gearbest. O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Paguei por esse smartphone, galera, R$771. A compra foi feita 30 de outubro e recebi hoje, 23 de novembro, tá bom? Xiaomi Redmi Note 6 Pro, versão global. Tá aqui na etiqueta, ó. Global. Maravilha, gente. Maravilha. Vamos abrir o bichinho aqui. Vamos lá tirar o lacre dele. Galera, pra você que tá pensando em importar seu smartphone e tá com medo por conta das taxas da Receita Federal, eu tô trabalhando aqui na Espanha, tô morando na Espanha agora, pra quem não sabe. Eu tô trabalhando agora com redirecionamento de mercadorias, tá, gente? Você faz contato comigo, o meu WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os links pra compra desse produto também e de outras ofertas e promoções eu vou deixar também disponível aí, tá, gente? Me chama no privado, troca a ideia comigo, vamos desenrolar isso, vamos conversar pra você poder receber o seu smartphone em casa sem cobranças de taxas da Receita Federal. Pelo menos por enquanto eu tô com 100% de aproveitamento. Tenho enviado alguns Huawei Mate 20 próprio Brasil, todos passando sem serem tributados. Mas vamos lá abrir aqui a caixinha. Aí o bichinho, vamos tirar ele. Vamos botar ele aqui de lado. Pessoal, carregador padrão já europeu, que é igual ao nosso utilizado aí no Brasil. Não é um fast charger, é um carregador comum. E aqui o cabo de carregamento e transferência de dados. Vacilo da Xiaomi não ter colocado um USB tipo C nesse aparelho. É um micro USB. Deixa eu tirar ele aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Tá aí, ó, micro USB. Que vergonha, hein, Xiaomi? Não custa nada, hein? Não custa nada. Mas vamos lá. Vamos botar esse aqui do lado. Aqui nessa caixinha a gente deve ter a case, a chavinha e os manuais. E é exatamente isso que vem aqui, a case. Aquele silicone padrão, bem simplesinho, mas fica legal no aparelho. Quick Start Guide, gavetinha híbrida, tá gente? Dois nano SIM ou então um nano SIM e um cartão micro SD. Gavetinha compartilhada. E aqui a chavinha ejetora. Vamos ligar aqui o aparelho. E eu já vou fazer uns testes e passar as primeiras impressões pra vocês, ó. Aqui vocês já estão vendo câmera frontal de 20 megapixels mais 2. Câmera dupla aqui em cima, gente, ó. Câmera dupla frontal e dupla traseira de 12 megapixels mais 5. Tela de 6.26 polegadas IPS Full HD na proporção 19x9. E a bateria monstruosa de 4000 mAh. Aqui embaixo, gente, somente o microfone. A saída alto-falante de som não é estéreo aqui, é só enfeite. E o carregamento e transferência de dados micro USB, como eu já disse pra vocês, tá? Aqui eu vou remover essa etiquetinha, que é do e-mail. Esse preto fosco, sempre muito bonito, muito elegante, né? Aqui a logo da Xiaomi. Leitor biométrico traseiro. E a câmera dupla com flash dual tone também. Aqui em cima a entrada P2, gente, pra fone de ouvido. Aleluia, Xiaomi. Pelo menos isso. Microfone redutor de ruídos e sensor infravermelho. Palmas pra Xiaomi. Design muito bonito, tá, gente? Muito legal, muito bem acabado, muito bem construído. Aqui na frente mais alguns sensores e o alto-falante pra chamadas aqui, tá? Vou retirar essa película aqui frontal. Eu vou configurar aqui o aparelho e já volto, tá, gente? Dois minutinhos. Bom, galera, tá aqui já, então, o smartphone configurado. MIUI 10 atualizada, com sucesso. Já fiz o download, já instalei ela, tá? Vou abrir pra vocês aqui agora as configurações, pra vocês poderem ver. Tá aí, ó. MIUI 10 global estável. 10.0.4. É a última versão da MIUI, realmente. Aqui aquele mesmo esqueminha da MIUI que a gente já conhece, né? A MIUI 10 agora dividindo as telas aqui na multitarefas. Galera, o smartphonezinho muito bonito, muito compacto, fino, leve. Uma pegada boa, muito tranquilo, tá? Acabamento muito show também. A Xiaomi realmente capricha nisso. Os aparelhos ficam muito bonitos. Esse notch grande aqui, que realmente acaba incomodando algumas pessoas. No meu caso, eu não gosto. Não é a questão do notch, é da MIUI, que você não consegue ver as notificações, ó. Tá vendo? Não tem espaço pra notificações. Por mais que você tenha notificações aqui pra serem exibidas, ele não tem... Ele não mostra. Isso é da MIUI 10, tá, gente? Esse smartphone também, ele não vem com uma película aplicada. Tá vendo aí, ó? Tá vendo a tela dele direta? Não tem nenhuma películazinha aplicada. Ele tem só a case que eu já mostrei pra vocês. Vou colocar aqui agora nele. Pra vocês verem a case aplicada e como é que fica. Caiu. É bonito. Essa case fumê, né? Um pouco escura. Ela é bonita. Eu acho bonita. Aqui já tá desbloqueado. Vamos ver aqui, então. Vamos fazer um teste de câmeras pra vocês verem. Câmera traseira primeiro, tá, gente? Vamos lá. Câmera também com inteligência artificial, bem lembrado aqui. Vamos pegar aqui o meu cachorrão. Meu speaker aqui pra vocês poderem ver a qualidade da foto do Redmi Note 6 Pro. E aqui a foto, galera, ó. Vamos lá. Vamos abrir aqui no zoom. Riqueza boa, os detalhes, bacana. Recorte muito bem feito. O outro speaker lá no fundo já desfocado. E aqui a marca d'água, ó. A Redmi Note 6 Pro Mi Dual Camera. É uma câmera boa, tá, gente? É uma câmera boa. Vamos fazer aqui uma frontal agora. Aqui, galera, ó. Tirei duas fotos com a frontal. Uma no modo normal. Ok? E a outra aqui com fundo desfocado. Câmera frontal dupla com câmera de 2 megapixels pra fazer esse efeito aí de desfoque no fundo. Marrom global, multi-idiomas, senão vai ter dificuldade aqui. Português Brasil, tranquilo, sem estresse. Vamos abrir aqui o YouTube pra gente ver a qualidade de som dele. Vamos ver aqui, galera, o som dele, como é que vai se comportar. Realmente, só aqui embaixo. É um som bom, gente. Não é dos piores, não. Mas não é aquele sonsaço, toque, zera e tal, mas... Vai batido, tranquilo. Vamos ver o grave. Tá vendo? O grave dele é bem fraquinho. Bem fraquinho. Quase mantém. Mas... Pra um smartphone intermediário, até que se supri bem, tá, gente? Tá aí, então, galera. Redmi Note 6 Pro. Controle remoto infravermelho. Já aplicativo instalado já de fábrica no aparelho. Play Store. Como eu falei pra vocês, multi-idiomas. Tranquilo. Todos os aplicativos da Google aqui já instalados nele também. MIUI 10 Global estável rodando no aparelho. Beleza? Bom, galera. Voltei aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês. Muita gente pergunta, Rodrigo, mas o aparelho não tem desbloqueio facial? Vou explicar aqui como é que você configura pra você ter acesso ao desbloqueio facial. Galera, muito simples. Configurações. Configurações adicionais. Aí você vai mudar aqui pra região Índia. Vai tirar aqui do Brasil. Vai procurar aqui, ó. Índia. Vai clicar aqui. Ele vai atualizar. Já atualizou ali. Vamos voltar. E agora aqui, galera. Configurar novamente. Aqui em... Cadê? Bloqueio de tela e senhas. Adicionar dados faciais. Já vai estar disponível aqui. Vamos só digitar a senha aqui. E agora vamos configurar aqui e eu já retorno. Feito isso, galera. Já configurado. Vamos testar aqui. Vou fazer um test drive pra vocês aqui agora, ó. Vamos lá. Tô olhando pro aparelho, tá? Nos três e... Já desbloqueou, ó. Novamente. Desbloqueou. Mais uma vez. Show de bola. Perfeito, galera? Então, desbloqueio facial configurado. Ativado. Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Foi isso, então, galera. Espero que tenham gostado. Larga aquele like aí. Se inscreve no canal. Rumo aos 20 mil inscritos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, conhecidos. Pra que todo mundo possa conhecer essa beleza aqui. Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!